Carnaval 2019 Então a gente vai se divertindo, se liga aí, vamos pular Pode tirar o pé do chão, aê, com a turma do cabrito Essa galera é animada, vamos curtir, vamos beber Pode tirar o pé do chão, aê, com a turma do cabrito Entrando pela madrugada, eu vou até o amanhecer Com armação e curtição, vai tudo com o cabritão Carnaval 2019, é com a turma do cabrito, tem cabriteiro, aê A minha turma tá chegando, eu já tô me preparando Olha o carnaval aí, se liga aí, se liga aí Com armação e curtição, vai tudo com o cabritão A gente vai se divertir, se liga aí, vamos pular Pode tirar o pé do chão, aê, com a turma do cabrito Essa galera é animada, vamos curtir, vamos beber Pode tirar o pé do chão, aê, com a turma do cabrito Entrando pela madrugada, eu vou até o amanhecer Pode tirar o pé do chão, aê, com a turma do cabrito Essa galera é animada, vamos curtir, vamos beber Vamos tirar o pé do chão, aê, com a turma do cabrito Entrando pela madrugada, vou até o amanhecer Com armação e curtição, vai tudo com o cabritão Carnaval 2019, é com a turma do cabrito Tem cabrito, aí tem Convidei a galerinha pra curtir, pra vir também Com a turma do cabrito, pode vir que aqui tem A galera é animada, pula o carnaval contente Não dá pra ficar parado, entra no clima com a gente Pra pular, pra brincar, se jogar na avenida Vou cair na folia Que coisa boa, eu estou na turma do cabrito Eu tô na zorra, armação e curtição Agora eu tô de boa, tudo preparado Convido a galera toda Que coisa boa, eu estou na turma do cabrito Eu tô na zorra, armação e curtição Agora eu tô de boa, tudo preparado Convido a galera toda E carnaval 2019, é com a turma do cabrito Com armação e curtição, vai tudo com o cabrito Convidei a galerinha pra curtir, pra vir também Com a turma do cabrito, pode vir que aqui tem A galera é animada, pula o carnaval contente Não dá pra ficar parado, entra no clima com a gente Pra pular, pra brincar, se jogar na avenida Vou cair na folia Que coisa boa, eu estou na turma do cabrito Eu tô na zorra, armação e curtição Agora eu tô de boa, tudo preparado Convido a galera toda Que coisa boa, eu estou na turma do cabrito Eu tô na zorra, armação e curtição Agora eu tô de boa, tudo preparado Convido a galera toda E carnaval 2019, é com a turma do cabrito Com armação e curtição, vai tudo com o cabrito Esse é o bloco que vai fazer a verdadeira folia do carnaval Os doidinhos, bloco, os doidinhos Meu irmão, tu é doido, é maluco Os doidinhos, é doido Surgiu um bloco novo pra galera curtir Com muita cachaça e muito papudim Unidos na folia com muita curtição O bloco, os doidinhos, é só animação Tem doido aqui no lado, já tem doido no chão Ainda tem um doido que não quer beber não O bloco, os doidinhos, esse sim é moral Aqui é só loucura nesse carnaval Somos doidinhos no carnaval Vamos amigos, beber muita cachaça pra ficar bem legal Somos doidinhos no carnaval Vamos unidos, beber muita cachaça pra ficar bem legal Tira o pézinho do chão, só alegria Os doidinhos, bloco, os doidinhos E esse é o bloco, os doidinhos no seu primeiro ano de folia Com muita animação, galera animada Galera que vai curtir os quatro dias de carnaval Os doidinhos no seu primeiro ano de folia Surgiu um bloco novo pra galera curtir Com muita cachaça e muito papudim Unidos na folia com muita curtição O bloco, os doidinhos, é só animação Tem doido aqui no lado, já tem doido no chão Ainda tem um doido que não quer beber não O bloco, os doidinhos, esse sim é moral Aqui é só loucura nesse carnaval Somos doidinhos no carnaval Vamos amigos, beber muita cachaça pra ficar bem legal Somos doidinhos no carnaval Vamos unidos, beber muita cachaça pra ficar bem legal Somos doidinhos no carnaval É só animação Os doidinhos Bloco, os doidinhos Os doidinhos Os doidinhos Esse é o bloco, os doidinhos com apoio total do bloco Baixa da água Alô Francisco, alô Sérgio Alves Tu é doido é Ligado Tu é doido é, maluco Tu é doido é É cachaça até o dia clarear Mas tenho dois amigos e vai ser assim Eu vou perguntar se ele vai sozinho Eu vou perguntar se ele vai sozinho Porque é carnaval que tem complicação Acho que a mulher dele vai dizer Ele não vai não Ele não vai não Vou sim Vou sim Vou sim Porque no carnaval No chupapo brinco sim Bozinha, bozinha, porque no carnaval, no subapu, me cozinha Turma do subapu do carnaval, carnaval 2018 Turma do subapu O carnaval chegou, eu tô pronto pra curtir Chamei minha galera pra gente sair Saí de casa cedo, sem ter hora pra voltar Vender muita cachaça até o dia clarear Mas tenho dois amigos e vai ser assim Eu vou perguntar se ele vai sozinho Porque é carnaval, que tem complicação Acho que a mulher dele vai dizer o quê? Não vai não, ele não vai não Bozinha, bozinha, porque é carnaval, no subapu brinco sim Bozinha, bozinha, porque é carnaval, no subapu brinco sim Ele não vai não, bozinha, porque é carnaval, no subapu brinco sim Bozinha, bozinha, porque é carnaval, no subapu brinco sim Ele não vai não, turma do subapu Bozinha, bozinha, porque é carnaval, no subapu brinco sim É só alegria, muita curtição, quatro dias de pura diversão Tem com a gente um pézinho no jão Vamos curtir a folhinha do carnaval Bloco, os fuleiros Ei, você aí, bote uma pra mim, bote uma pra mim Ei, você aí, bote uma pra mim, bote uma pra mim É carnaval, só alegria Com o bloco dos fuleiros, é pura energia Vamos beber, beber até cair Com o bloco dos fuleiros, nós vamos nos divertir Essa é a galera animada no bloco dos fuleiros Com o apoio total do vereador Célio Carneiro Deputado estadual Evandro Leitão Oficino Reginaldo Oficino Flávio JC Construções Santana Alto Peças Oficino Fabinho FA Serviços Rei dos Faróis Organização Aldo e Dedé E Clef Wilson Estúdio Ei, você aí, bote uma pra mim Bote uma pra mim Ei, você aí, bote uma pra mim, bote uma pra mim É carnaval, só alegria Com o bloco dos fuleiros, é pura energia Vamos beber, beber até cair Com o bloco dos fuleiros, nós vamos nos divertir Bloco dos fuleiros Bloco dos fuleiros Carnaval 2019 Aqui não tem tristeza, é só alegria Quatro dias de pura folia Essa é a galera do bloco dos fuleiros Carnaval 2017 Carnaval 2017 Bloco dos fuleiros Bloco dos fuleiros Bloco dos fuleiros Bloco dos fuleiros Vamos lá, minha gente É carnaval, é folia É muita curtição aqui no bloco Os fuleiros Bloco dos fuleiros Tá vendo aí? Eu vou só avisar Os fuleiros assam bom Mas nunca deixam a rosca queimar Nunca deixam a rosca queimar Eu falei pra geral e a galera adotou Nosso bloco tem fuleira e o povo aprovou Se você quer saber, os fuleiros são diferentes Feijoada muito tira gosto Pão assado e água ardente Se quer curtição, venha com a gente Quem me vê feliz assim Fuleando o dia inteiro Eu tô curtindo no bloco dos fuleiros Eu tô curtindo no bloco dos fuleiros Quem me vê feliz assim Fuleando o dia inteiro Eu tô curtindo no bloco dos fuleiros Eu tô curtindo no bloco dos fuleiros Bloco dos fuleiros Carnaval 2017 Esse é o mais novo bloco de carnaval de Santana do Acaraú Tá vendo aí? Eu vou só avisar os padeiros a São Pão Mas nunca deixam a rosca queimar Nunca deixam a rosca queimar Eu falei pra geral e a galera adotou Faço bloco, tem folia e o povo aprovou Se você quer saber os padeiros são diferentes Feijoada muito, tira gosto, pão assado e água ardente Se quer curtir só venha com a gente Quem me vê feliz assim, foliando o dia inteiro Eu tô curtindo no bloco dos padeiros Eu tô curtindo no bloco dos padeiros Quem me vê feliz assim, foliando o dia inteiro Eu tô curtindo no bloco dos padeiros Eu tô curtindo no bloco dos padeiros Bloco, os padeiros Carnaval é com bloco dos padeiros Venha cair na folia Bloco, os padeiros Mandando ver Bloco, os padeiros mais um ano com você Com Davitton e Carlito vamos botar pra ferver Quatro dias de folia você vai enlouquecer Não vá perder Mandando ver Bloco, os padeiros mais um ano com você Multidão no Mela Mela pra suar e pra beber Zezinho e Viniz vão dar cachaça pra valer Não vá perder Vai ser legal Só ir que queima a rosca Vem queimar no carnaval Com cachaça, tirangoto, beijoada na moral Curtição com os padeiros Diversão não tem igual Vai ser legal Vai ser legal Só ir que queima a rosca Vem queimar no carnaval Com os padeiros é diferente Nosso clima é alta ação E os padeiros de satana Adicando o carnaval Vai ser legal Se joga galera Vamos tirar o pézinho do chão Esse é o bloco, os padeiros Bloco, os padeiros Mandando ver Bloco, os padeiros agitando pra valer Com Davitton e Carlito vamos botar pra ferver Quatro dias de folia você vai enlouquecer Não vá perder Mandando ver Bloco, os padeiros mais um ano pra valer Multidão no Mela Mela pra suar e pra beber Zézinho e Vinícius Vou pra cachaça pra valer Não vá perder Vai ser legal Só entrar quem queima a rosca Vem queimar no carnaval Com cachaça tira gosto Beijoada na moral Curtição com os padeiros Diversão não tem igual Vai ser legal Vai ser legal Só entrar quem queima a rosca Que não queima não faz mal Com os padeiros é diferente Nosso clima é alto astral Padeiros de satana agitando o carnaval Vai ser legal Vamos lá meu povo Esse é o bloco Os padeiros no carnaval Aqui a folia é garantida durante os quatro dias Bloco, os padeiros Carnaval é com o bloco, os padeiros É mais um ano de tradição É mais um ano de tradição Nós assa bom, mas não tema rosca Carnaval de boa é com os padeiros É muito massa, eu nunca vi Tô em caminho Muitos já estão na zorra Hoje, no carnaval de boa é com os padeiros Hoje no carnaval solta padeiro na cabeça Nossa missão é essa rosca E estão na zorra E estão na zorra Zézinho e Vinícius vão curtir É quando o Davi vem pra beber Traz as gatas pra dançar Família Souza já traz a cachaça Agora quer quatro dias pra brigar Corre logo o abadá No bloco que você mais gosta Hoje, bloco os padeiros Vim pra sacudir a praça A multidão curtindo a melhor feijuada No melamela garanto não vai faltar Muita é cachaça Hoje, no carnaval solta padeiro na cabeça Nossa missão é essa rosca fermenta Já são três anos, padeiros não vão parar Porque já virou tradição No bloco os padeiros Vamos lá, vamos lá, minha galera Tá chegando aí o bloco Os padeiros Saco de toda a folia do carnaval Tiro perto do chão, minha galera Vamos lá, bloco dos padeiros É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca Esse é o bloco, a nova sensação Os padeiros de Santana que vem com agitação E vem com nós, se tá achando bom Curtir o carnaval e pode aumentar o som Chama essa galera pra curtir essa folia Carnaval é curtição, quatro dias de emoção Chama essa galera pra curtir essa folia Carnaval é curtição, quatro dias de emoção É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca Esse é o bloco dos padeiros Quatro dias de muita folia no carnaval E você também curtir com a gente É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca É carnaval, vai, pega da louca Esse é o bloco Esse é o bloco, a nova sensação Os padeiros de Santana que vem com agitação E vem com nós, se tá achando bom Curtir o carnaval e pode aumentar o som Chama essa galera pra curtir essa folia É carnaval, é curtição Quatro dias de emoção Chama essa galera pra curtir essa folia É carnaval, é curtição Quatro dias de emoção É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mas não queima rosca É carnaval, vai, pega da louca Os padeiros ação pão Mais do que uma rosca Toco com os quadradinhos Agora é nossa vez Dez anos de muita folia Bloco, lança o moigas Carga e agitação, galera Dez anos de folia É com os moigas que eu vou O bloco da galera Fulião já aprovou É só levantar o copo Tá muito fácil Galera animada Agitando um pedaço Eu quero ver Levanta o copo Levanta aí, vai Dá uma rodadinha Todo mundo, hein Dá um bolinho E tá fácil Vamos com os moigas Esse já lidera Agora é nossa vez Esse é o bloco da galera Vamos com os moigas Esse já lidera Agora é nossa vez É o bloco da galera Vamos com os moigas Esse já lidera Agora é nossa vez E aí Levanta o copo É com os moigas Esse já lidera É o bloco da galera Vamos com os moigas Vamos com os moigas Esse já lidera Vamos com os moigas Esse já lidera Agora é nossa vez E aí Levanta o copo Parado Todo mundo agitando Vai Agora é nossa vez 10 anos de folia O bloco dos moigas Nesse carnaval Venha brincar pra valer Com o bloco dos moigas Esse é bom demais Quer saber? Vou te contar Pode espalhar É o bloco dos corpos Tem o Francisco O Manel O Daniel O Orlando O Pacato O Ginaldo E ainda tem o Maiga Do Neguim Todos dizem que esse tem demais Todos brincam Todos pulam Todos cantam Quando sai pra farria Não volta um bom Já estão dizendo Que nós somos cornos Mas na verdade Isso é impressão do povo E é um disc, 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 disc E bota a minha E bota a minha E é um disc, 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 disc Quero dar branquinha E é É um disc, 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 disc E bota a minha E bota a minha E é um disc, 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 disc Quero dar branquinha Tá na boca do povo É um bloco, bloco dos corpos É um bloco novo Vem com os moigas Na boca do povo É um bloco, bloco dos corpos É um bloco novo Vem com os moigas Lá vem os moigas Os moigas Os moigas Os moigas Os moigas Hey! Os moigas Tá vendo os moigas, os moigas, os moigas, os moigas, os moigas Ei, ei, ei Balãozão para Manuel do Julho e Clerton Estes também fazem parte do bloco dos moigas Quer saber? Vou descontar Pode espalhar, é os moigas de novo Quer saber? Vou descontar Pode espalhar, é o bloco dos corpos Tem o Francisco, o Manel, o Daniel O Orlando, o Pacato e o Ginaldo E ainda tem o Maiga do Neguim Todos dizem que esse tem demais Todos brincam, todos pulam, todos cantam Quando sai pra farria não volta o voo Já estão dizendo que nós somos cornos Mas na verdade isso é impressão do povo E é um disque, 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 disque E bota a minha, e bota a minha E é um disque, 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 disque Quero dar branquinha, e é É um disque, 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 disque E bota a minha, e bota a minha E é um disque, disque, disque Quero dar branquinha Tá na boca do povo, é um bloco, bloco dos corpos É um bloco novo, vem com os moigas Na boca do povo, é um bloco, bloco dos corpos É um bloco novo, vem com os moigas Lá vem os moigas, os moigas, os moigas, os moigas Os moigas, os moigas, os rei Lá vem os moigas, os moigas, os moigas, os moigas Os moigas, os rei Bloco do Aécio Simbora, ei, simbora, oh, do bloco do Aécio é que eu vou Simbora, ei, simbora, ah, vamos beber, vamos pular É carnaval, é só folia, bloco do Aécio no carnaval 2019 Aqui é só alegria pro Aécio tomar uma eu vou Para tirar a ressaca, quatro dias de folia, não é brincadeira Tem que ter cachaça pra aguentar essa festa Vamos lá galera do bloco do Aécio, tem que tomar uma pra aguentar os quatro dias Bloco do Aécio Nosso bloco é fogo, galera me ligou Passa aqui no Aécio, o bicho já pegou Vamos tomar um golinho pra resolver Do jeito que a gente bebe, vamos enlouquecer Traz uma cachaça, deixa de besteira Vamos pro Mela, Mela é quatro dias sem canseira Traz uma cachaça, deixa de besteira O bloco do Aécio não é brincadeira Simbora, ei, simbora, oh, do bloco do Aécio é que eu vou Simbora, ei, simbora, ah, vamos beber, vamos pular Simbora, ei, simbora, oh, do bloco do Aécio é que eu vou Simbora, ei, simbora, ah, vamos beber, vamos pular Bloco do Aécio no Carnaval 2019 Aqui, quem não aguentar, toma água, meu irmão Aqui é só alegria pro Aécio tomar uma, eu vou Para tirar a ressaca, quatro dias de folia, não é brincadeira Tem que ter cachaça pra aguentar essa festa Vamos lá galera do bloco do Aécio, tem que tomar uma pra aguentar uns quatro dias Bloco do Aécio Nosso bloco é fogo, galera me ligou Passa aqui no Aécio, o bicho já pegou Vamos tomar um golinho pra resolver Do jeito que a gente bebe, vamos enlouquecer Traz uma cachaça, deixa de besteira Vamos pro Mela, Mela é quatro dias sem canseira Traz uma cachaça, deixa de besteira O bloco do Aécio não é brincadeira Simbora, ei, simbora, oh, do bloco do Aécio é que eu vou Simbora, ei, simbora, ah, vamos beber, vamos pular Simbora, ei, simbora, oh, do bloco do Aécio é que eu vou Simbora, ei, simbora, ah, vamos beber, vamos pular Simbora, não é, simbora, ah, 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 vamos pular Pra balançar, do bloco do Aécio é quebrar O som de coração é no funil É no funil, 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 é no funil, é no funil Você brinca, é no funil É no funil que eu vou É no funil Esse ano é no funil Vai ser demais É no funil É no funil Ai, que gostosinho Toma uma caninha Vem tu tirar doce Toma Funil 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 Sou do funil Sou do funil Sou nota mil São vinte anos De tradição Se todos sambam Com a bateria Se é folia Solta funil Vamos sair do chão Vamos detonar Vamos detonar Vamos detonar Faz que gostosinho Toma uma caninha Vem tu tirar doce Toma Funil Bom tapico Toma uma caninha Vem tu tirar doce Toma Vai ser demais Tuma 2005 Esse ano é só funil Esse ano é só funil Vai ser demais Tuma 2005 Esse ano é só funil Esse ano é só funil Vamos detonar, vamos detonar, vamos detonar Ai que gostosinho, toma uma caninha, vem com o tiragosto e toma Funil Vamos detonar, vamos detonar, vamos detonar Ai que gostosinho, toma uma caninha, vem com o tiragosto e toma Sei que é alegria, então vem pra cá O funil é folia e a festa é pra já Carnaval em Santana, é puro amor É assim que eu brinco, no funil meu amor Eu sou funil de coração, nas batidas do tambor Venha curtir nesta folia, venha logo meu amor Não dá mais pra segurar, são 20 anos pra valer Vambora! Funil, funil, pra ficar, pra ficar, pra valer Já estou ficando louco Funil, funil, pra ficar, pra ficar, pra valer Sou 100% funil Lele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Então vem pra cá, o funil é folia E a festa é pra já, carnaval em Santana É puro amor, é assim que eu brinco No funil, meu amor, venha! Eu sou funil de coração, nas batidas do tambor Venha curtir nesta folia, venha logo, meu amor Não dá mais pra segurar, são 20 anos pra valer Vambora, sai do chão! Funil, funil, pra ficar, ficar, pra valer Já estou ficando louco Funil, funil, pra ficar, pra ficar, pra valer Sou 100% funil Você quer alegria? Então vem pra cá, venha! O funil é folia, e a festa é pra já Carnaval em Santana, é puro amor É assim que eu brinco, no funil, meu amor, é! Eu sou funil de coração, nas batidas do tambor Venha curtir nesta folia, venha logo, meu amor Não dá mais pra segurar, são 20 anos pra valer Sai do chão, vambora! Funil, funil, pra ficar, pra ficar, pra valer Já estou ficando louco Funil, funil, pra ficar, pra ficar, pra valer Sou 100% funil Lele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lê, 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 lê HM Estúdio Passando aqui para deixar um alô, um abraço para o meu amigo Igor Braga De Santana do Acaraú, Ceará Terra do meu saudoso amigo Aldifax Rios Parabéns pelo seu trabalho em prol da cultura santanense, Igor Você é o que é a de mais roiado em Santana do Acaraú Abraço Abraço